Como é que vamos fazer pra gente se proteger? Principalmente você, que é de mais idade, é de outra geração, que não tem tanta intimidade com a internet. Vamos aprender a evitar cair nesse tipo de golpe. Douglas Fernandes chega aqui comigo, no Cidade Alerta. Douglas, quem que tá aí contigo? E vamos ajudar a população, porque isso tem acontecido demais. E é muito doído quando você vê uma mãe, uma avó, né? Passar por uma coisa dessa. Fala comigo. Exatamente, viu, Branquinha? Inclusive, uma das recomendações que são dadas aos consumidores é, primeiro, uma compra grande como essa, aliás, em qualquer compra, que a pessoa, quando a loja não é na cidade dela, que ela procure o PROCON, da onde vai fazer a compra, pra ter alguma informação sobre esse CPF, sobre essa loja, né? Que está vendendo esse produto. Então, na verdade, o primeiro passo seria isso. O Juno Café tá aqui do meu lado, ele que é o presidente do PROCON Goiás, Goiânia, desculpa, e vai dar informações pra gente, sobre esses procedimentos, né? Porque, aparentemente, os golpistas estão deitando e rolando, justamente, com pessoas simples, igual a dona Sônia. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. É verdade. É difícil não ficar sensibilizado com a situação que nós acabamos de assistir. E essa não é a primeira e, infelizmente, não será a última, viu, Douglas? Porque isso acontece, nesse momento, nós estamos falando aqui, realmente, o próprio Douglas, no estúdio, falou que já chegou novas denúncias. Isso acontece a todo momento. A primeira dica é, nunca faça uma negociação no calor da emoção. Nunca faça uma negociação sem você ter a certeza de que esse local é confiável. Suspeite sempre, num caso de uma venda dessa forma, que foi uma venda feita pela internet, ainda mais, porque se nós temos problemas nas vendas físicas, nas lojas que, às vezes, são instaladas dentro do município, você imagina no mundo virtual, que hoje é, mais ou menos, sem controle. Então, a gente, é muito difícil conseguir atuar. E é importantíssimo que a pessoa, que o consumidor, faça a denúncia sobre essa situação, porque isso faz com que a gente consiga identificar o mais rápido possível e consiga coibir isso. Agora, presidente, num caso aí que a gente observou, parecia tudo legal. Como desconfiar de um site como esse? Parecia. São essas situações que aparecem, aparentemente, está tudo bem. Não. É uma venda que está sendo feita virtualmente. E tem que ser, ela tem que ser acompanhada com mais delicadeza, com mais proximidade. Uma situação dessa foi só ela fechar o negócio, depois ela não conseguiu mais falar com o pessoal. Então, justamente, não é tão confiável quanto parece. É importante que ela pegue todas as informações, num caso desse, a empresa é do interior de São Paulo, se não me engano, ela deveria ter entrado em contato com o PROCON da cidade, com o PROCON estadual daquela cidade, e tentar pegar informação também daquela empresa, para que ela evitasse esse tipo de situação. Júnior. Pois não. Olha aqui. O que aconteceu nesse caso? Ela foi lá e viu, e aí a pessoa falou, ó, pagando pelo PIX, você vai ter uma redução no valor. É uma coisa lógica, porque às vezes você paga no cartão, tem a taxa do cartão, você pagando pelo PIX, o dinheiro vai direto para o destinatário, e você teria uma redução disso. E aí eu já vi golpes, por exemplo, em grandes sites, que a pessoa vai lá, adquirir um produto, faz a negociação de compra, e aí, eu não sei como os golpistas conseguem, eles conseguem o contato da pessoa, entram em contato com ela e oferecem, ó, pagando pelo PIX, você vai ter um desconto de tantos porcento. A pessoa vai lá e paga pelo PIX e cai no golpe. Eu compro pagando pelo PIX. Demais. Tudo que eu compro. E aí, como que faz para perceber as evidências de que aquilo ali é golpe? Branquinho, você está correto nisso. Você está correto. Eu também faço vários pagamentos via PIX. Só que, na verdade, uma situação dessa, Branquinho, é oferecido sempre alguma vantagem para que isso ocorra o mais rápido possível e essa venda seja fechada. Isso são técnicas de venda, são técnicas de fechamento, na qual a pessoa se vê ali no fechamento de uma venda e não tem mais como sair. Quando a pessoa fez essa negociação, já era, a pessoa some, aí já desativa já esse site. Então, o importante continua sendo isso. Desconfiou qualquer situação, eles deixam indícios. Não tem como, Branquinho. Eles vão deixar alguma pista que deixe aí a pessoa a pensar, pelo menos. Não tem como. A venda, ela sempre tem que ter garantias. E, principalmente, vendas como uma situação dessa que são valores consideráveis. Uma questão, por exemplo, Júnior, é a seguinte, quando você vai fazer uma compra, né? O Douglas está aqui, o cinegrafista, o Douglas Felipe. Você faz compra direto pela internet, não faz, Douglas? Sim. E aí você faz pelo PIX, como eu faço também. Quando você faz em grandes sites, o dinheiro vai para eles, né? E liberam para o vendedor depois. Então, por exemplo, eu acho que você pode me confirmar ou não. Se o cara te pede o PIX e você vê lá na hora de fazer, que aparece antes de você confirmar, que é para a pessoa física e não é para a CNPJ, pode ser um indício forte de golpe, né? Com certeza, com certeza. Uma amiga que eu tenho, há poucos dias, foi feito um empréstimo no nome dela, para você ter ideia, ela não contratou. E na hora ela foi reclamar com essa empresa e pediram para que fizesse a devolução. E a devolução seria feita para um outro nome. Então, olha só para você ter ideia. Então, dá para desconfiar, sim. Não confie. Quando tiver qualquer situação nesse sentido, desconfiou, se fez a negociação, pode nos procurar o Procon Goiânia, que nós vamos entrar em ação sobre essa situação. Branquinho, inclusive, em relação à Dona Sônia aí, o Júnior já acabou de dizer para a gente que mesmo não sendo provocado, o Procon Goiânia vai atuar nesse caso. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Assim como teve o caso dela, já apareceu outro caso e com certeza, infelizmente, aparecerão novos. Mas o Procon vai verificar essa situação, pode ter certeza. Agora, uma coisa interessante, né, Júnior, da pessoa fazer também, é bom a gente elucidar para as pessoas, levar a informação, é quando você for comprar ali também, se for num site de compras, você vê as avaliações ou então vai naquele site, vou falar o nome, vou falar o nome, vai no Reclame Aqui e veja, né, qual que é a índole daquela empresa ali, de acordo com quem comprou, né? Muito bem lembrado, Branquinho. É dessa forma mesmo. Nessa hora você tem que ser chato, porque você está fazendo uma transação que envolve dinheiro, que envolve uma relação de negociação e você tem que ser exigente mesmo. Numa situação dessa, você fazendo por um site que é conhecido, você vai acabar tendo uma maior facilidade, talvez, se tiver qualquer problema, de identificar e poder reaver também os seus valores que foram pagos. Presidente, no caso de uma venda alta, 10 mil reais, 15 mil reais, um veículo como a dona Sônia acabou tentando adquirir aí, a loja física ainda é a melhor opção? Com certeza, Douglas, com certeza. É aquele famoso ver pra crer. A loja física sempre será o mais indicado, mas hoje nós temos também muitas empresas que fazem negociação pela modalidade da internet, então eu acho que isso também deve ser observado. Valores que são valores substanciais, deve ser observado sim. É importante que você veja o produto, é muito melhor, tá? Branquinho. Valeu, Douglas Fernandes, muito obrigado, Júnior Café. Obrigado. Espero contar sempre com essas elucidações aqui no Cidade Alerta, porque é muito importante a gente ajudar as pessoas a não cair nesse tipo de golpe, né? Valeu, Dogão. Valeu, Júnior. Muito obrigado. E atenção, viu, pessoal, tem também umas empresas aí oferecendo crédito pelo WhatsApp, tal de finanzeiro, um negócio assim, não vai não que é golpe. Procura quem está anunciando ali, quem tem o canal da empresa mesmo, os canais de atendimento. Você entrou em contato contigo, como é que esse pessoal arrumou seus dados? Hã? Abre o olho, gente, abre o olho. E no caso de pessoa mais velha, mais idosa, a senhorinha lá, procura ali alguém da família, mais jovem, que tem mais acesso a isso aí, pra ajudar, né? Igual ele falou, a gente tem que ser enjoado nesses casos. Eu, com o meu dinheirinho suado, eu sou enjoado. Sou enjoado mesmo, eu sei. É enjoado? Tchau. Tchau.